Quando a noite vai caindo Eu me lembro de você As estrelas vão surgindo Dá vontade de te ver Te falar tantas coisas Que eu sinto sem te ver Que eu sofro dia e noite Tá difícil sem você Quando a noite eu me desespero A te procurar Amanhã sim eu de novo espero Sem te encontrar Me desculpe se feri você Se feri juro foi sem querer Minha vida é triste Eu peço para voltar Coração não quer ninguém Vem no seu lugar Essa é a minha história Você tem que entender Eu estou apaixonado Maluquinho por você Você é a minha estrela Minha fonte de prazer Eu te quero noite e dia Sem você não se sentir Quando a noite eu me desespero A te procurar Amanhã sim eu de novo espero Sem te encontrar Me desculpe se feri você Me desculpe se feri você Se feri juro foi sem querer Minha vida é triste Eu peço para voltar Coração não quer ninguém No seu lugar Minha vida é triste Olha que eu sou pirigueteiro Pirigueteiro eu sou Eu tô na pista doido pra fazer amor Eu sou pirigueteiro Pirigueteiro eu sou Eu tô na pista doido pra fazer amor Quando eu andava num apolo Você nem olhava em mim Tô de caminhonete Você diz que dá fim Saio pela cidade andando de Hilux Tração nas quatro rodas E o somzão ligado Aí as piriguete Fica tudo a fim Acho que mamãe passou açúcar em mim Você quer beber Aí as piriguete Aí as piriguete Aí as piriguete Fica tudo a fim Faz comigo Fazer amor gostoso Fazer tudo o que eu preciso Olha que eu sou pirigueteiro Pirigueteiro eu sou Eu tô na pista doido pra fazer amor Eu sou pirigueteiro Pirigueteiro eu sou Eu tô na pista doido pra fazer amor Quando eu andava num apolo Você nem olhava em mim Tô de caminhonete Tô de caminhonete Você diz que dá fim Saio pela cidade andando de Hilux Tração nas quatro rodas E o somzão ligado Aí as piriguete Fica tudo a fim Acho que mamãe passou açúcar em mim Aí as piriguete Fica tudo a fim Acho que mamãe passou açúcar em mim Você quer beber Você bebe comigo Quer fugir Você foge comigo Quer fazer Você faz comigo Fazer amor gostoso É tudo o que eu preciso Quer beber Você bebe comigo Quer fugir Você foge comigo Quer fazer Você faz comigo Fazer amor gostoso É tudo o que eu preciso Quero te amar agora Sem ter amanhã Aproveitar da vida O que há de bom Viver momentos Sem pensar em compromisso Yeah Eu quero te beijar agora Sem pensar no depois Viver momentos Mais respeitos Pra nós dois Felicidade em apenas um segundo Não fique assustada Vou dizer porquê Amei alguém um dia Que me fez sofrer E agora eu quero só brincar De amar você Não liga amanhã Vai ser a caixa postal O amor de verão E de carnaval A gente chega Faça o gol E vai embora Iê, 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 iê Não liga amanhã Eu não vou atender Não venho com esse papo Não vou te querer O teu amor Foi só mais Um momento De prazer Pra mim Não fique assustada Vou dizer porquê Amei alguém um dia Que me fez sofrer E agora eu quero só brincar De amar você Não liga amanhã Vai ser a caixa postal O amor de verão E de carnaval A gente chega Faça o gol E vai embora Iê, 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 iê Não liga amanhã Eu não vou atender Não venho com esse papo Não vou te querer O teu amor Foi só mais Um momento Um momento De prazer Pra mim Não liga amanhã Vai ser a caixa postal O amor de verão E de carnaval A gente chega A gente chega A gente chega Faça o gol E vai embora Iê, 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 iê Hoje me bateu uma saudade O coração tá com vontade De te ver de novo Andei pedindo socorro Andei pedindo socorro Andei perdido Largado no mundo Sem ter você aqui Hoje o coração bate no peito Sufocado não tem jeito É saudade de você É saudade de você Andei querendo te ver Mas eu não encontrei você Nos bares da cidade E hoje eu choro E hoje eu choro De saudade de você E saudade do meu beijo Uma saudade do meu beijo Mas eu não encontrei você Nos bares da cidade E hoje eu não encontrei você E hoje eu não encontrei você E hoje eu não encontrei você Mas felicidade Esse é meu desejo E hoje eu não encontrei você E hoje eu não encontrei você E hoje eu não encontrei você Teu beijo Teu beijo Vem matar a saudade Traz felicidade Esse é meu desejo Vem matar a saudade Traz felicidade Esse é meu desejo Teu beijo 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 Obrigado.